E aqui em Santana do Cariri, estamos no geocítio Pontal da Santa Cruz, no alto da Chapada do Araripe. Além de um restaurante onde você vai poder encontrar aquela comida típica, um baião de dois, com carne de sol. Vamos mostrar aqui, ó. Temos uma capela, um capelinho aqui pra você fazer suas orações, sua fé. É a Cruz do Pontal, que segundo a crença popular, sempre serviu pra espantar as assombrações da Chapada do Araripe. Vem pra cá, vem aqui ver esse lindo mirante. Daqui dá pra ver toda a região do Cariri Oeste, a Chapada do Araripe, a cidade de Santana lá embaixo. Dá pra ver também onde nasce o rio Cariús do Alto Jaguaribe. É o geocítio Pontal da Santa Cruz, com este mirante que revela a bela paisagem da Chapada do Araripe. Venham conhecer. Pontal da Santa Cruz, geocítio do Geoparque Araripe. Vem pra Santana do Cariri.